Alto da Compadecida Fui convidado para falar um pouquinho sobre esse filme, esse grande filme A partir da questão teológica, bíblica, a partir da ótica de como Cristo aparece nesse filme E como o meu tempo é muito curto, o convite foi para um vídeo De 2, 3 minutos, eu tentarei ser breve e não vou tocar nas cenas Eu vou tentar fazer uma análise que pegue aí todo o filme E se vocês gostaram desse vídeo, gostarem desse vídeo Eu posso em outro momento fazer algo um pouco mais longo Pegando algumas cenas importantes e discutindo cena por cena Que eu achar importante, então se você gostou Diga aí quais cenas você gostaria que eu refletisse a partir da ótica cristã Do filme a gente vai discutir dois momentos mesmo assim Porque eu não quero me alongar muito no vídeo Bem, o filme começa e tem uma fala que diz o seguinte Jesus morreu pelos pobres, então nós podemos nos permitir certas intimidades O começo do filme Ao final tem a afirmação de que Cristo se disfarça de mendigos para disfarçar Se disfarça para testar, perdão, a fé das pessoas Ou seja, esse texto, essa frase aí Você pode encontrar inclusive em Mateus 25 Se não me engano Eu vim como um morador de rua, eu vim como um sem-teto, eu vim como um forasteiro Eu vim como um doente, eu vim como um preso E aí algumas pessoas me ajudaram, outras não E aí eu estou aqui com essas pessoas que sofrem E vocês fecharam tudo isso para mim ou me acolheram Então isso está na bíblia inclusive Não com essa, não de tão literal assim, mas está lá Enfim E essas duas pontas, do começo e do fim, não são pontas soltas Todo filme tem uma relação a partir dessa ótica Ou do pobre, que de alguma forma, às vezes faz coisas boas, às vezes faz coisas ruins Mas sempre nessa luta por sobreviver E sempre entendendo também que ele está agindo de forma certa ou errada E os ricos, né, que dão um contra-testemunho E são ricos e se aproveitam disso para fazer coisas ruins Ou da riqueza ou do poder Porque tem figuras que não são ricas no filme Mas tem algum poder e usam esse poder para benefício próprio Então todo filme, ele está atravessado por essa lógica, né Da questão dos ricos e poderosos, ou poderosos, né Ricos e poderosos e dos pobres que estão à margem E como essas relações se dão, né, no cotidiano de uma vila De uma pequena cidadezinha pobre Que tem sua fé popular É uma dimensão também que eu acho fundamental A fé popular presente no filme, né A ideia de que as pessoas estão ali fazendo coisas ruins, às vezes Coisas boas, às vezes, porque ninguém é perfeito E tem sua devoção, tem sua fé E essa fé popular aparece, né Então nesse meio de caminho você tem perdão Você tem erros contra as pessoas Eu faço um erro contra você, mas depois você me perdoa Então tem violência Porque o nosso cotidiano é assim, né Então ele destaca diversos elementos aí Que são, o Ariano Sassuma destaca na sua aula E diversos elementos que são constitutivos da condição humana Ou que fazem parte do nosso cotidiano, né Mas sempre a partir dessa lógica De que esse Jesus pobre, e no filme também, né Negro, né, tem uma misericórdia infinita E nós perdoamos mesmo quem fez algo contra nós Então tem o amor, tem a esperança Tem a fé popular, tem a devoção popular Por exemplo, por Nossa Senhora Por Padre Cícero, enfim Então é um filme muito interessante nesse sentido Que mostra um Jesus pobre como a gente E que se coloca próximo da gente E que se coloca no lugar da gente Ele entende nossa dor E a nossa fé popular nos leva a olhar pra ele Então, Autocompadecida é um filme muito engraçado Que às vezes você te faz chorar E é um filme que tá falando sobre um Cristo Pobre como a gente Que sofre como a gente E que por diversas vezes Ou é a gente mesmo Ou aparece diante da gente E nós podemos acolhê-lo Como um mendigo do final do filme Ou simplesmente fechar o olho pra ele Fechar os olhos pra ele E pensar somente em nós Então, é um filme que convida a reflexão A partir de Cristo nesse sentido E aqui eu encerro E de novo repito Se você gostou, comente aí Quais pontos você gostaria que aprofundasse com mais calma Porque é um filme que tá discutindo aí várias questões Muito interessantes Da igreja católica, por exemplo Um contra-testemunho, enfim Que às vezes também acerta, mas também erra Enfim, muito interessante E aí se você gostou, diga quais pontos Você gostaria que eu aprofundasse em um próximo vídeo Sobre Jesus, os pobres Em o Alto da Compadecida Obrigado por assistir até aqui Até a próxima